Muito boa tarde, amigos, amigas, que nos acompanham aqui na TV Tradição, neste nosso espaço denominado Proziando com o MTG. Esse é um espaço destinado a tratarmos das questões do movimento tradicionalista gaúcho, eventualmente responder a alguns questionamentos e nos comunicar com a comunidade tradicionalista ou com tantos quantos têm um interesse nas coisas do movimento tradicionalista gaúcho, especialmente do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos, neste ano, iniciando uma etapa nova do movimento tradicionalista gaúcho. Nos eventos de grande porte do mundo inteiro, nós encontramos o uso de uma estratégia de envolvimento das pessoas, chamada participação de voluntariado. Pois a diretoria reunida, neste ano, resolveu iniciar esse trabalho de voluntariado para desenvolver atividades nos eventos do movimento tradicionalista gaúcho. E nós estamos iniciando isso pelo maior dos nossos eventos. O evento que envolve mais quantidade de gente, mais pessoas para atividade de trabalho, que é o nosso Encontro de Artes e Tradição Gaúcha, o ENART. Então, neste ano, de 20 a 22 de novembro, ou seja, daqui a menos de 15 dias, nós estaremos realizando a última etapa do ENART 2015. E nessa etapa, nós vamos contar com a participação de um grupo de voluntários para trabalhar no evento. Seja como apresentadores de palcos, como coordenadores de áreas, trabalhando nas portarias, trabalhando em diversas áreas, nós vamos trabalhar com voluntariado. Então, eu queria tratar desse assunto porque nós... É a primeira vez que o MTG faz isso. Nós nem temos certeza absoluta de como devemos conduzir este processo. Mas o que nós sabemos é que é... Teremos voluntários, e esses voluntários são, na sua grande maioria, tradicionalistas, e nós vamos desenvolver uma série de atividades para alcançarmos uma técnica, um know-how de lidar com isso, para que nós possamos aplicar isso depois nos outros grandes eventos do MTG, tipo Festa Campeira do Estado do Rio Grande do Sul, eventualmente no Fegadã, por exemplo, ou em outros eventos que sejam grandes. eventos que exigem bastante gente para trabalhar. Então, essa é uma coisa um pouco diferente. Algumas pessoas têm alguma... Olham com isso com um pouco de estranheza, porque nós não estávamos habituados a fazer isso. Então, vamos trabalhar. As inscrições para o voluntariado são feitas no site do MTG até nesta quinta-feira, até depois de amanhã. Hoje é terça, quarta, quinta, porque na sexta-feira nós vamos montar as planilhas, nós sabemos exatamente quantas pessoas nos prestamos em cada lugar, e aí vamos fazer a distribuição e depois nos comunicarmos com as pessoas que voluntariamente se colocaram para o trabalho. Um outro tema que eu queria tratar aqui é sobre o cinquentenário do movimento tradicionalista gaúcho. Nós estamos, desde o dia 28 de outubro passado, no ano do cinquentenário, porque no dia 28 de outubro de 2015, o MTG completou 49 anos de existência e completará 50 no ano que vem, em 2016, posto que o MTG foi criado como uma federação de CTGs no ano de 1966, durante o 12º Congresso Tradicionalista, realizado na cidade de Itramandaí. Então, estamos iniciando um ano especial, um ano do cinquentenário do movimento tradicionalista gaúcho. Para marcar esse ano, nós programamos uma série de atividades que já estão acontecendo. Então, nós estamos trabalhando desde o dia 31 de outubro, quando fizemos a comemoração dos 49 anos, lá no CTG Camacuã, em Camacuã, utilizando uma logomarca especial dos 50 anos. E vamos, a partir de agora, em todos os eventos, trabalhar isso. Nós vamos, no ano de 2016, a partir da Festa Campeira do Estado, que acontece em março, o Entreveiro Cultural de Peões em abril, a Ciranda Cultural de Prendas em maio, as etapas interregionais do Enarte a partir de agosto, o final do Enarte em novembro do ano que vem, e o Fegadã, o terceiro Fegadã, em outubro do ano que vem, todos os eventos competitivos em 2016, será concedido o troféu cinquentenário ao campeão de cada uma das modalidades que foram disputadas. Os vencedores receberão o troféu cinquentenário, para marcar este ano, que é um ano especial para o movimento tradicionalista gaúcho. Neste nosso primeiro contato sobre esse assunto, falaremos sobre isso em outras oportunidades, vale lembrar um pouco, rapidamente, da história do tradicionalismo gaúcho. Eu venho aqui para essa outra Câmara para dizer o seguinte, em 1898, João C. Zimbrajaques criou, junto com outros parceiros, em Porto Alegre, o Grêmio Gaúcho, que existe, o espaço, o local existe até hoje, em Porto Alegre, na Avenida Carlos Barbosa, na subida para o Barro Teresópolis. Depois do Grêmio Gaúcho em Porto Alegre, foi fundado a União Gaúcha de Pelotas, que hoje leva o nome de União Gaúcha J. Simões Lopes Neto. Depois foram criados vários grêmios pelo Estado. Em Bagé, em Santa Maria, em Alegrete, em Pelota, em Rio Grande, em vários outros lugares. Dos clubes, ou grêmios, ou associações que ainda perduram, existindo hoje, tem União Gaúcha de Pelotas, que é de 1899, a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, que é de 1938, o Clube Farrupilha de Juiz, que é de 1943, completou, inclusive, no último dia 19 de outubro, 72 anos de existência. Todos esses são anteriores ao 35 CTG. Mas o 35 CTG, que é o primeiro CTG, primeiro Centro de Tradições Gaúchas, primeiro clube, primeira agremiação com esse nome, fundado em 24 de abril de 1948, foi a que deu o modelo, a partir daí, do tradicionalismo gaúcho. Depois do 35, nós vamos ter o Fogão Gaúcho Itacoara, o Minuano de Iraí, o 35 da Palmeira, o Mate Amargo de Rio Grande, e assim por diante. Todos esses CTGs que foram se criando constituíram um agrupamento que realizou o primeiro Congresso Tradicionalista em 1954, na cidade de Santa Maria. Em 55, foi realizado o Congresso, o segundo Congresso, na cidade de Rio Grande, lá no CTG Mate Amargo. E lá entrou a primeira proposta de constituir uma associação de CTGs. Não foi aprovada, esse debate perdurou até o ano de 1966, quando finalmente foi constituído no 12º Congresso, na cidade de Tramandaí, realizado no dia 27 e 28 de outubro de 1966, foi constituído o MTG no dia 28 de outubro, como uma federação de CTGs. Então, ao longo dessas nossas conversas, nós vamos retomar um pouco da história do movimento tradicionalista gaúcho e nós esperamos que isso sirva também de símulo a que todos se orgulhem e revalorizem o tradicionalismo gaúcho organizado, como nós chamamos, através do movimento tradicionalista gaúcho. Para encerrar, vamos relembrar que o Enarte, que é o nosso próximo evento, extremamente importante, está realizando 30 anos de existência. E para homenagear a todos os que construíram esses 30 anos de Enarte, desde o primeiro Fegarte realizado em Farropilha, dos 11 Fegartes, todos eles realizados em Farropilha, mais um Fegarte, ou dois Fegartes realizados em Santa Cruz do Sul, e o Enarte a partir de 1999 até o dia de hoje. Foram 30 anos. E para homenagear a todos esses que construíram essa história, eu hoje estou usando, pela primeira vez, publicamente, um lenço vermelho. O meu lenço é o lenço branco ou o lenço carijó serrano, mas estou usando hoje um lenço vermelho como uma forma de homenagear a todos que construíram o Enarte e que foram os ex-presidentes, os diretores, majoritariamente eu reconheço, de uso do lenço vermelho, ou seja, representantes dos maragatos. Eu, na verdade, sou um chimango que não uso o lenço vermelho, mas me parece que para homenagear o Enarte vale esta deferência que faço. no ano em que o MTG diz para cada competição um momento de confraternização. Essa é a ideia. Vamos confraternizar. 30 anos de Enarte. Não interessa qual é o nosso lado, não interessa qual é o nosso CTG, não interessa se usa o lenço branco ou vermelho, se usa o lenço verde ou lenço carijó. Vamos para o Enarte, todos nós, com o espírito desarmado de confraternização, de camaradagem e para realizar uma grande festa. Saúde e paz a todos que nos acompanham aqui no Prozeando com o MTG. Voltaremos, se o Patrão Velho permitir, na próxima terça-feira. Eu sigo tomando meu mate por aqui. cada um tome seu mate aonde estiver. Muito boa noite.